Vande, hoje eu li um artigo do Tony Góes, na Atleta de São Paulo, falando que falta espírito olímpico no brasileiro. Ele fez várias considerações, falando que as redes sociais também propiciam um ambiente para o xingamento, o afrontamento contra os atletas. O que você acha? Falta espírito olímpico no Brasil, nessas Olimpíadas agora de Londres? Falta não só no torcedor, mas também nos atletas. Porque eu estava hoje, assistindo uma matéria no jornal da SBT Manhã, que um jornalista apresentou alguns dados que eu até achei estranho. Foi a primeira vez, de todas as histórias das Olimpíadas, desde a Atlanta, que houve mais investimento nos atletas. Esse ano, se não me engano, foram 200 milhões de reais de investimento em todas as modalidades. Diferente da Olimpíada de Atlanta, na década passada, que foi de 5 milhões. Então, houve um salto muito grande para o preparo dos atletas, na questão do investimento. Lógico que a gente sabe que o atleta olímpico tem os seus percalços, as suas dificuldades. Mas, pelo menos, a delegação desse ano não foi para as Olimpíadas tão despreparada. O que causou revolta mesmo, foi na torcida, foi na geração de expectativa. A gente tinha os irmãos Hipólito, a Dayana dos Santos, a Mauro Imagem, que foram atletas que a gente achou que ia trazer, nem se fosse um bronze, ou uma medalha de prato, ou até mesmo de ouro, ou chegar ainda nas sinais, por conta do preparo, do investimento. E esses atletas decepcionavam. Enquanto a partida, a gente tem o futebol masculino, que todo mundo sempre está desacreditando, fala que nunca teve ouro olímpico, com a oportunidade de levar um ouro olímpico amanhã, no sábado, que vai ter os jogos. Mas, assim, falta espírito olímpico no povo brasileiro, falta espírito olímpico no governo, falta espírito olímpico. Onde que falta espírito olímpico? Sabe o Tony Góes, ele falou isso mesmo, isso é certo? Falta espírito olímpico no todo. A gente, como brasileiro, não sabe torcer, não sabe valorizar os atletas. Você acha que as redes sociais se transformaram num campo, assim, que as pessoas xingam seus atletas de forma arbitrária, de forma até equivocada? Ah, com certeza, Dayana. Tem muita gente. Na internet a gente encontra de tudo, né? Tem desde as pessoas mais ponderadas, as pessoas que levam o esporte muito a sério. Às vezes é só paixão e tá sério. Mas, de modo geral, o torcedor e o atleta, às vezes, não estão preparados pra explicar o esporte e o torcedor pra aceitar que o esporte é diferente do futebol. Aquele negócio que a gente tava conversando antes de começar o vídeo, que é... Tem esporte que precisa do silêncio, que não precisa daquela perversão que tem o futebol. E, às vezes, o torcedor... Já tá acostumado com o futebol. Já tá acostumado com o futebol. Uma maneira de torcer do futebol. E acaba atrapalhando os atletas que precisam de mais concentração, mais silêncio. Sim. E, às vezes, a gente não tá preparado. Isso vai existir, por exemplo. Mas isso significa espírito olímpico? O que que é pra você o espírito olímpico? O espírito olímpico é saber que a gente pode ganhar ou perder. A gente tá lá pra competir e essa competição não precisa ser levada tão a sério a ponto de você ficar chateado, depressivo. É uma questão de um ganhar e o outro perder. Isso pode ser... Isso pode ser não. Isso é cíclico. Ninguém acorda querendo perder ou... Todo mundo quer ganhar, mas só vai poder um. Isso faz crescimento pessoal. O Brasil, como sendo um país do futebol, cerca de um camufla e acaba escondendo, não valorizando os outros atletas. Você mesmo falou que atletas que não teriam chance de ganhar, ganharam medalhas. E os que teriam chance de ganhar... É, perderam. Por que o Brasil é tão caloroso com o futebol e acaba esquecendo da importância também das outras modalidades? Eu acredito que é mais caloroso porque o futebol é o esporte que passa na TV aberta. É o esporte que tem mais patrocínio, que tem mais visibilidade. E a gente acompanha o futebol há muito tempo. As torcidas, o brasileiro, ele tá acostumado com futebol desde muito cedo. Os outros esportes, a gente ainda tá aprendendo a conhecer. Ninguém fala assim, ah, eu tô doido pra chegar no domingo pra ver um jogo de esgrima. Né? É muito raro. Mas assim, a gente vai tá aprendendo. A gente tem agora, né, essa onda do MMMA, que tá levando as pessoas a conhecerem as artes marciais. Tudo bem com o MMMA, ele tem muitas restrições pra ele ser... É um pouco violento, um pouco não, ele é muito violento, né? É tanto que a classificação dele é mais uns 18 anos pra passar na TV aberta e passa muito tarde por conta disso. Mas por conta desse fervor do MMA, as pessoas tão podendo conhecer as outras modalidades de artes marciais. Tem o judô, o taekwendo, o jiu-jitsu, o maitai, que são artes marciais de aprendizado, de compreensão até com o próprio corpo, de defesa pessoal. Então, assim, isso ajuda e contribui pra gente conhecer outras modalidades esportivas. Ok. Tchau, Zunji. Tchau, até semana que vem. Até semana que vem.